Como é que é, pessoal? Tudo ótimo? Estavam com saudades minhas? Claro que não, eu sei que nunca têm saudades minhas. Aliás, vocês deviam estar contentes de eu não gravar um podcast para não dizer quanto tempo. Mas isso foi porque, basicamente, o meu telemóvel partiu-se e tive que mandar para Portugal para arranjar com o seguro. E só agora é que eu o tive de volta. O telemóvel que eu tive, entretanto, não era um telemóvel com qualidade, portanto não podia fazer nada. E, portanto, aqui estou, de volta, a gravar os meus podcasts. Mas vou tentar fazer aqui uma ligeira mudança nos meus podcasts. Se eu vou tentar aqui meter um bocado mais conteúdo com mais piada ou vou tentar ter mais piada? Ai, agora este tipo, agora pensei que tem piada. Não. Vamos ver se eu consigo ter mais piada. Depois digam-me se funcionou. E tentar tirar aqui um bocado, às vezes, opiniões pessoais. É claro que vou continuar a partilhar, mas se calhar não ir tanto a nível pessoal, mas mais a pegar nos assuntos e dar a minha opinião. E nada mais, nada menos do que começar com um assunto, quer dizer, que dá logo, que é elevadores. Que é aquelas conversas de elevadores. Mas, epá, e isto é internacional. Mas antes de falar das quais são elevadores, epá, eu não sei porque, nem sei quem foi o engenheiro ou o arquiteto. O elevador do meu prédio é uma coisa que não faz confusão. Que não faz confusão. Que não faz sentido. Porquê? Vocês estão a ver, normalmente, aqueles prédios têm dois elevadores, não é? Quer dizer, faz sentido ter dois elevadores, que é para, se um está parado, alguém está no último andar, o segundo funcionar. O meu prédio tem dois elevadores, até aí tudo bem. Só que, primeira vez na minha vida que eu vejo um raio de um elevador, o do lado esquerdo é para os números impares, e o do lado direito é para os números pares. Portanto, o meu prédio tem três andares, e vamos supor, o da esquerda vai um, três, cinco, e o da direita vai dois, aliás, é o contrário, o da esquerda aqui é para pares, o da direita é para ímpares. Um, três, cinco, o outro é dois, quatro, seis. Já viram? Quer dizer, se o elevador número ímpar está no andar número 11, e o número par está no 2 ou está no 0, é pá, uma seca, tenho que esperar pelo meu elevador que chegue. Aquilo perde o sentido de ter dois elevadores. Não faz sentido, é parvo. É pá. E, portanto, mas depois reparem, a maior estupidez ainda por cima. Não é dinheiro aí? Ok, vamos pôr pares de um lado e pares do outro, ok. O prédio tem três andares, portanto, assim não é? Um, três, cinco, sete, nove, onze, e depois acaba. Mas calma, parece que tem três andares. Depois olho para o lado dos pares, e está dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. E eu, então, mas calma. Então, mas é pares, mas depois tem lá o treze. Que sentido. É que estão a ver, é que isto é tipo... Eu, do tempo que fez isto, não sei o que dei a tinha na cabeça. Primeiro que tudo, porquê que está lá o número treze? E porquê que isto é assim? Quer dizer, não faz sentido ter números pares e números impares. Não é nada funcional. Eu, quando chego, muitas vezes até tenho que apanhar o número par, porque o meu está no décimo primeiro, tenho que esperar uma data de tempo, e o par está cá em baixo. O que é que eu faço? Vou até o oitavo andar e deixo um andar descalas. É pá. Ah, recebi uma mensagem. Aliás, um e-mail. Ah, portanto, não faz sentido. E depois, aquele botão, botão do elevador, que é fechar as portas. Em quase todos os elevadores do mundo, a minha pergunta é, que raio é que aquele botão está lá a fazer? Não funciona. É que a questão é que o botão não funciona. O botão de fechar as portas nos elevadores não funciona em lado nenhum. Por isso a minha pergunta é, o que é que ele lá está a fazer? Se ele funcionasse, ou seja, eu entrei em um elevador, estou com pressa, sei lá, quero ir para a casa bem rápido e estou com pressa de chegar ao meu andar. Ou então vem um vizinho que não me apetece, sei lá, não me apetece falar com um vizinho, ou não sei o quê. Ou vem outra pessoa que eu não sei, e apetece-me chegar ao elevador e fechar as portas rápido. Isto até nas empresas, se tem elevador, não apetece-me fechar, ou estou com pressa, que é fechar as portas. E a pessoa fica ali com a raboeda, às vezes, no botão, e aquilo não funciona. Tem que esperar um minuto, e depois aquilo começa a fechar. Mas de repente chega outra pessoa e tu, pum, ok, abriu. Portanto, a minha questão é, porque é que esse botão existe? Se funcionasse, tudo bem. Agora, quando não funciona... E agora me pergunto, também têm cenas maradas no vosso prédio. E se tiverem, comentem. Ponham aí nos comentários, ou se têm alguma... Sei lá, há elevadores para tudo. E agora aqueles momentos chatos, que é os clássicos que eu falei no início, que é as conversas de elevador. É pá... Em Portugal, mas acho que isto também é muito difícil. É... Em Portugal é... É pá, está solo hoje. É pá, sim, o tempo... Tem estado vento, mas tem estado agradável, sim. Fala-se do tempo. É aquela conversa que, tipo... Para passar o tempo. Fala-se do tempo. Para passar o tempo. Sentiram esta aqui? Depois é aquele clássico, é o barulho das chaves. Depois entra, depois alguém... Pronto. O que é que eu vou fazer? Vou ficar na minha chave, fazer um barulho, rodar, não sei o quê. Olhar para o telemóvel. Mesmo que sem nada para ver. Tipo, faço o código, só para olhar. E eu vejo, tipo, como se fosse vejo as horas e volto a meter. Depois vou ver. Ah, e portanto, e fica só olhar para cima. Olhar para cima, olhar para baixo. e depois no final olha-se outra vez para a pessoa. Não, e pior ainda. Pior ainda, nos elevadores. E quando se entra no elevador e cheira mal? E a cena é, ei, a seguir eu vou sair. Se entrar alguém vai pensar que fui eu. Epá, já me aconteceu isto. Alguém entrar a seguir e eu, ei, esta pessoa vai pensar que fui eu. Mas não fui. A cena é que já cheirava mal antes. Ahm... Por isso, é que eu vou de escadas. Porquê? Porque eu sou o Tuga que sabe... Não, estou a usar. Não, eu não vou de escadas. Eu vou de elevador também, pessoal. Porque, pá, não vou para um sétimo andar ou um oitavo ou um nono. Escadas. A coisa é um primeiro ou um segundo, vá. Eu quando morava num primeiro andar eu usava sempre de escadas. Ahm... Epá, mas não, do resto não, vou de elevador. Portanto, epá, acho que isto é um tema que tem, epá, as conversas de elevador. Às vezes, há conversas que não fazem sentido nenhum. Acho que isto vai ser uma coisa que vai ser para todo o sempre. Toda a gente vai haver sempre conversas chatas de elevador. Pois é, então como é que foi as coisas? Ah, vai, 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 vai. Pois, aquilo, só para terminar, quando fazem-te uma pergunta uma vez, um vizinho, faz-te uma pergunta, uma semana depois, parece que fazem outra vez a mesma pergunta. Já sabem a resposta? Porque tu disseste, ah, estou, estou a estudar, ou como é que, então, e estás em que ano? Não sei, estou a estudar, ou estou a trabalhar, não sei, ok, passado uma semana, então, e estás a estudar? Não sei, ah, não, e tu perguntas, então, mas que raio? Portanto, pronto, é isto, pessoal. Queria partilhar com vocês assim, um momento mais de comédia, de conversa de elevador, que acho que, ah, pior, pior, era, imagina, elevador cheio, elevador encravado, entre dois andares, como é que seria? Mas isto fica aqui, uma pergunta para vocês, que é esta, que é, como é que vocês se portariam? Muito ansiosos? Ah, sei lá, agora já aqui, já divergiu um bocado. Mas pronto, é isto, pessoal, espero que tenham gostado da conversa, do tema, digam-se, comentem aí, se o vosso, ou partilhem isto, pá, porque eu quero ver se isto faz algum sentido, estar aqui a partilhar e continuar com os meus podcasts. Partilhem com os vossos amigos, digam-se, se conhecem elevadores que também têm, são marados, que têm cenas que não fazem sentido, tipo os daqui, o João Doutor, que não, ainda, aí tu conheceu um engenheiro ou arquiteto e perguntaram-lhe, olha lá, qual é o sentido disto? Porque há de ter um sentido, quer dizer, se não, tipo, não sei. E pronto, é isto, e é isto. acho que hoje não disse muito a paz. Porquê? Porque eu sou o Tuga que sabe o que faz. a paz. É 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.